Música O Planetário de Londrina está com sessões especiais de férias. Amanhã tem a exibição de O Céu de Londrina, uma viagem que começa pelos confins do universo e chega aos céus da cidade. A sessão é indicada para maiores de 11 anos e tem a duração de 35 minutos. Serão duas sessões, as 3 e as 4 da tarde. A entrada é gratuita. Amanhã também tem o concerto de encerramento do 37º Festival Internacional de Música de Londrina. No concerto será interpretada uma versão da obra Carmina Burana, do compositor Carl Orff. A versão com dois pianos será interpretada pelo duo Gomes Lee. O concerto será apresentado em dois horários, às 5 e meia da tarde e às 8 e meia da noite, no Cine Teatro Ouro Verde. Os valores são de R$ 30,00 a inteira e R$ 15,00 a meia entrada. No sábado e no domingo tem a peça Coisas que fazem o coração correr mais rápido. Na peça, uma velha senhora convida o público a entrar em uma casa de madeira, onde a personagem divide suas histórias. Eu sinto falta do suco de abacaxe. No sábado, a peça será no Sesc Cadeião Cultural a partir das 5 horas da tarde e no domingo no Sesc Londrina Norte, a partir das 9 horas da manhã. O espetáculo é de graça. Música 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 Música